O Padre Lima e o Cangaço Gonçalo de Souza Lima, popularmente conhecido por Padre Lima, nasceu em Porto da Folha aos 27 de julho de 1900, filho de Pedro de Souza Rito e Josefa Maria dos Prazeres. Nessa época Porto da Folha passava por significativa mudança no que se refere ao fim da escravidão há cerca de 20 anos, algo que havia deixado por lá ferrenha marca do preconceito racial. Após a chacina de Angicos, em 28 de julho de 1938, quando morreram Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros, chegou a Porto da Folha um grupo de 17 cangaceiros para se entregar. Três deles foram à casa do Padre Lima à procura dos sacramentos, criança, Dulce e Balão. João Alves da Silva, o criança, e Dulce Menezes pediram para se casar em Guilherme Alves dos Santos, o Balão, para ser batizado. O padre, então vigário de Aquidaban, encontrando-se na terra natal não se opus ao pedido de criança. Quanto ao pedido de Balão, disse com seu vozeirão, eu não acredito que um homem na sua idade seja pagão, e o cangaceiro respondeu, eu sou. A minha família é crente. O capitão só me aceitou porque prometi que tão logo encontrasse um padre, pediria para me batizar. O padre Lima retrucou, Lampião já morreu. Balão justificou, mas eu estou devendo e quero pagar. O padre, achando bonito o gesto do cangaceiro, lhe disse, então vá procurar um padrinho. Ele foi direto a seu manezinho delegado e este recusou o convite. O cangaceiro voltou triste e o padre Lima perguntou, já tem padrinho? Balão, eu convidei seu irmão e ele não aceitou. O padre mandou chamar o irmão e disse, aceite, que é para fazer dele um cristão. O casamento e o batizado foram realizados perto do meio-dia, na presença de muitos curiosos, principalmente meninos, tendo por padrinhos o senhor Manuel de Souza Lima e dona Estefane, de Esté. O casamento e o senhor Manuel de Souza Lima e dona Estefane, de Esté. O casamento e o senhor Manuel de Souza Lima e dona Estefane, de Esté. O casamento e o senhor Manuel de Souza Lima e dona Estefane